E aí, Fabrício? Opa, tudo bem? Tudo certo? E aí, você fala de onde, Fabrício? Eu falo de Caxeirinha, Rio Grande do Sul. Nossa, pai, é bem longe daqui de Belo Horizonte, de Minas. Isso, longe, mas estamos perto, né? Estamos perto. Me fala uma coisa, conta aí pra mim, assim, um pouquinho da sua situação diante dessa crise aí do Covid, como é que você tá fazendo? A gente tem a Fabiane Luz aqui, que tem filho no ensino médio, tem uma filha no segundo ano do ensino médio. Aproveita aí, tem gente do Brasil inteiro. Como vocês estão fazendo aí, Fabrício? Cara, eu sou professor de matemática, né? E eu dou aula na rede municipal, na rede estadual e em escola particular, tá? Você dá aula no ensino médio, então? Ensino médio e fundamental também. Então, cara, tá assim, ó, tem rede que tá andando um pouquinho com, na questão, assim, do virtual, mas tentando fazer uma live, tentando alguma coisa. Tem gente, tem rede também que tá só, a gente tá só mandando material via Facebook, foi criado um grupo no Facebook. Eu tô tendo contato com os alunos pelo WhatsApp, tirando dúvidas, mas, assim, eu tive que me reinventar muito e tô tendo muito mais trabalho do que eu tinha enquanto eu dava aula presencial. Porque... Mas foi uma iniciativa sua. Sim, sim. Porque eu fui buscar, eu, na verdade, assim, eu não... Abri um canal no YouTube, sabe aquela história assim? Ah, é um dia, quem sabe, um dia, quem sabe, e um dia chegou, sabe? Um dia chegou. Eu fui obrigado, de uma hora pra outra, do dia pra noite, de entrar pro mundo virtual, no caso, né? Então, assim, tá bem complicado, eu não tenho formação em relação a isso, né? Eu te acompanho, assim como acompanho outros professores, né? Mas é tudo muito novo. E não é só ligar uma câmera e sair falando, tu entende? É uma coisa muito mais complexa, né? Até, propriamente, gravar do celular. Ó, eu tô olhando pra mim e não tô olhando pra câmera, né? Eu tenho que olhar pra câmera, não tô olhando pra mim. É verdade. É, cara. São detalhes que ninguém diz pra gente, sabe? Ninguém, a gente não tem formação pra isso, né? Já é precária a formação em si pra sala de aula, que dirá pro EAD, pro virtual. Então, eu tô tentando fazer... E como que você tá dando as aulas? Você usa o que pra escrever? Assim, eu... O que que eu fiz? O que que eu tenho feito? Eu fiz... Eu faço vídeos de mãozinha, sabe? Mãozinha. Eu chamo na internet. Botei duas filhas de livro, um vidro, meu celular, e gravo a minha voz escrevendo ali num papel branco, dando aula assim. Monto os materiais, minhas listas de exercício, minhas listas teóricas. Eu já trabalhava assim com polígrafo e tal. E aí, isso eu adequei para... Eu imprimo grande e gravo e escrevo e falo, sabe? Só que eu acho que isso ainda é muito precário, sabe? Eu gostaria de fazer mais. Eu comprei um quadro branco. Tô tentando, assim, na medida do possível, né? Essa semana que vem eu quero ver se faço uma live. Vamos ver o que que acontece. Tá tudo muito... É tudo muito novo. E a gente não tem formação para isso. Não tem... Teria que ter um curso. Não sei. Uma iniciativa até de vocês que são youtubers. Aí a pessoa que trabalha com isso poderia fazer aí alguma coisa para professores, né? Nós temos um... Para ensinar, dar aula pela internet. Sim, é algo que falta para a gente. Todos os meus colegas são muito aflitos, assim. A gente troca muita ideia. É software para edição. É software para falar, para gravar. Enfim, essas coisas. É tudo muito novo para a gente. E foi como eu te falei. Foi de uma hora para a outra, né? Eu tinha muita vontade de entrar para isso. Mas não assim. De uma hora para a outra, sabe? Você queria fazer planejado, né? Isso, isso. O planejamento é muito importante também, sabe, Bruno? Porque não adianta. Tu tem... É todo um antes. Tem todo um antes de planejar. De sair fazendo vídeo. E assim, ó. Eu aqui em casa, eu estou com minha esposa grávida. E eu estou com mais as minhas sobrinhas aqui. Que a gente está aqui na minha casa em contingência. Então, é trancada por causa da quarentena. Então, assim. Tem as tarefas delas. Tem a demanda da minha esposa também que está grávida. Eu volto e meia. Tem que ir ao médico, alguma coisa. Então, assim. É tudo muito... Às vezes, você está gravando alguma coisa. Aí, entra e passa um... Ou então, um barulho na rua. Eu não estou preparado para isso, sabe? Eu estou aqui no meu escritório. Mas é o quarto que o meu filho vai... É o quarto que vai ser do meu filho. É, o seu escritório parece mais um quarto de bebê. Isso. É o quarto que vai ser do meu filho, gente. É o quarto que vai ser do meu filho. É um quarto de bebê que você está montando. É seu primeiro filho? É o meu primeiro filho, Miguel. Nasce mesmo. Nossa. Nossa, pai. Vai nascer no meio do fracão. Isso, cara. Tem mais isso ainda. Então, eu estou... Cara, eu tenho quase uns... Eu tenho uns 500 alunos, mais ou menos. Assim. Eu dou alunos três turnos e é bem complicado. Mas eu... E cada escola está fazendo de um jeito. Isso. Isso. Tem uma escola que não está sendo obrigatório. A gente está mandando atividades para os alunos, porque é uma comunidade mais carente. Assim, nem todos têm acesso à internet, essas coisas. Nos alunos do terceiro ano do médio, a gente está mandando matéria para eles e eu estou tirando dúvidas no WhatsApp e mandando vídeo conforme dá. E na escola particular, aí tem plataforma, aí tem mais... Uma outra história. Daí é um pouquinho melhor, assim, né? É mais estruturado. É um pouco mais estruturado. E tem uma plataforma que é bem melhor. Bem mais... Entendi. Entendi. Cara, mas em primeiro lugar, assim, parabéns. Parabéns porque você teve a iniciativa, né? Eu te dou os parabéns muito no sentido, assim, de cara, eu sei o que você está vivendo. Porque quando a gente começou a fazer videoaula também, era num quartinho. Era num quartinho pequeno, né? A gente comprou uma mesa digitalizadora na época, não estava no meio de uma crise dessas, né? Mas era super difícil, a gente tinha que editar, a gente tinha que fazer tudo. Então, assim, meio que me colocando co-participante aí da sua dor, entendeu? Sei lá. Um abraço. Valeu. Tchau. Oi, Sara. Oi. E quem é essa pessoa aí do seu lado? A minha mãe. Tudo bom? Como é que a senhora chama? Neuraci. Tudo bem? Tudo bem, dona Neuraci. Tudo bem, Sara. Tudo. Me conta aí, como é que vocês estão fazendo aí nessa pandemia para manter os estudos? Bom, eu tinha acabado de assinar o quadro, né? Quando tudo começou. E foi muito oportuno, né? Que agora eu já tenho a plataforma e já estou podendo me dedicar mais. Você está conseguindo estudar numa boa, então? Assim, na verdade, a gente está tentando manter uma rotina. Porque se você deixa misturar muito, então atrapalha, sei lá, você acaba perdendo muito tempo. Então, a gente está acordando, procurando acordar no mesmo horário, porque eu também estou em home office. Então, a gente acorda no mesmo horário, eu sento na mesa para trabalhar e ela senta para estudar. E aí, a hora do almoço, almoça, e a gente descança um pouquinho, a tarde a gente volta de novo. Então, assim, final da tarde a gente tem um pouquinho de atividade física. Quando ela está muito estressada, ela toca um pouco, porque ela gosta de tocar piano. Vai lá, toca um pouquinho. Hoje, por exemplo, foi um dia. Quando ela pega uma questão difícil, aí, caramba, eu não consigo sair. Eu vou lá, desestressa um pouco. Aí, ela vai lá, eu toco um pouquinho e tal. Aí, ela, sei lá, vai para a varanda, canta um pouco. Enfim, para mudar um pouco o foco daquilo ali. Porque quando ela está na turma de vocês, ela está no Itaíme. Então, tem uma hora que fica pesada, né? Tem uma hora que fica pesada. Quando ela está no segundo ano, né? Então, tem uma hora que pesa mesmo. Mas, a gente está tentando manter a rotina. Eu acho que o importante, nesse momento, é isso. É você tentar manter uma rotina. Porque, senão, você acaba... Você não está de férias, né? Não é férias. Exatamente. Não está de férias. A senhora está trabalhando normalmente. Eu sou advogada. Estou recebendo meus prazos normalmente. O meu volume de trabalho é o mesmo. Entendeu? Então, assim, realmente, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter essa rotina e aí ela também. Então, a gente está conseguindo manter isso. Na verdade, assim, claro que... Eu não posso dizer que eu estou gostando. Porque é uma situação inusitada. Tem pessoas sofrendo muito com essa situação. Nem todo mundo pode estar na situação que a gente está. Bem confortável, eu posso dizer assim, né? Mas, dentro do possível, a gente está aproveitando esse momento. Porque, assim, ela também tinha uma carga de sala de aula muito pesada. E faltava muito essa coisa de ficar em casa para resolver as listas, para ter esse tempo, entendeu? De estudo sozinha, que eu acho que é muito importante esse tempo. Então, assim, na escola tinha uma carga horária muito pesada. E, como ela faz outras coisas também, isso acabava atrapalhando um pouco essa questão de ficar em casa, para fazer as listas, para estudar, seu tempo de estudo, que eu acho que é necessário. E eu acho que a gente está aproveitando para fazer isso, entendeu? Então, está bem. É uma coisa que a gente está aproveitando, digamos assim. Vocês estão organizando aí. Isso. Entendi. É, tem um negócio aqui que eu acho que... Eu vou até perguntar para vocês, né? E a gente entra um pouco nessa parte de conteúdo. Eu acho que vai ser bom fazer de bate-bola, assim. Ô, Sara, você me falou que você está matriculada em uma escola de ensino médio, certo? Sim. E aí você tem o seu horário de aulas normal lá. É na parte da manhã ou na parte da tarde? É, na minha escola eles estão mandando material para uma plataforma que a gente tinha, umas listas de exercício, mas está... Eu preferi acompanhar o quadro, normalmente, né? E eles estão tentando... Eles estão tentando criar umas aulas online também, pelo Google, mas ainda não começou para a minha turma. Então, não sei como vai ficar. É verdade, a escola está preocupada mais com o pessoal do terceiro ano, entendeu? Então, eu acho que o pessoal do terceiro ano realmente está bem assistido, porque eles estão muito preocupados com o pessoal do terceiro ano. Então, assim, o pessoal do segundo, eu acho que vai entrar no segundo momento, entendeu? E como ela... Entendi. Pode falar. Ah, e como assim, ela tinha uma certa autonomia já para estudar só e tudo, e isso não atrapalhou muito o fato de não ter a sala de aula, entendeu? Mas eu acho que realmente é impactante para, sei lá, 80%, 90% dos alunos, né? Se você não tem... Não, a maioria absoluta, com certeza. Mas aí, assim, desde pequena, ela fez um tempão pulmão, depois ela estudava para a Olimpíada e tudo, então eu acho que isso ajudou um pouco, porque ela tinha autonomia, né? Essa coisa de conseguir sentar e estudar só, entendeu? Então, mas assim, a escola está fazendo a parte dela e tal, mas num primeiro momento foi socorrer o pessoal do terceiro ano. E agora que está começando demais. Deixa eu perguntar para vocês. Como que você, Sara, organiza o seu horário de estudos durante o dia? Você estuda todas as matérias no mesmo dia? Você estuda várias matérias no mesmo dia? Um dia você estuda uma matéria? Você está replicando o horário da escola para você estudar? Como que você está fazendo? Não, assim, eu preferi focar nas matérias que têm mais peso no ITA e que eu tenho mais dificuldade, né? Que é Química, Física e Matemática. Aí eu estou centrando dessas três mais em Matemática, que eu acho que é o principal para qualquer vestibular que você vai fazer. Aí eu estou me dedicando mesmo mais para Matemática. e quando eu fico muito enjoada, assim, quando já está muito tempo estudando, eu procuro botar outra matéria, intercalar, assim. E você decide, na mesma... Quando você chega na segunda-feira, que você vai começar a estudar, você tem os seus horários organizados da semana, igual você tinha lá na escola, ou você vai meio que decidindo por dia? Por dia. Eu sempre começo pela Matemática, porque aí depois eu vejo para onde eu vou. Então, todos os dias você estuda Matemática? Sim. Entendi. 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 Ah, bacana. É um pouco diferente, assim, do que eu estava vendo aqui dos nossos alunos, que eles fazem assim, ó. Deixa eu te contar. Talvez até te ajude, se você sentir necessidade. Os alunos que estão na sua situação e que a escola parou, para se organizar, eles replicam o horário da escola deles, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que segunda de manhã eles tivessem aulas de Matemática e Química, aí na segunda de manhã eles estudam Matemática e Química. Na terça, eles estudam as outras matérias que estavam lá no horário, né? E eles estão fazendo isso por quê? Porque aí facilita o trabalho, acaba poupando um trabalho para os pais, né? Porque o pai não tem que preocupar mais, assim, ah, como que eu organizo o horário de estudo? Não, peraí, a escola já montou um horário lá, vou seguir esse horário aqui, né? Mas, assim, é lógico que a maioria dos alunos que fazem isso, eles não têm, como a sua mãe disse, esse histórico que você traz, né? Porque a sua mãe falou aí que você faz Olimpíada, né? Está estudando para o ITA, né? Assim, é muito difícil a gente encontrar. Na carreira de engenharia, de uma maneira geral, hoje está um pouco melhor, mas tem menos mulheres, né? Tem até uns incentivos para trazer. A gente, no quadro, a gente é meio sortudo com isso, porque a gente sempre passa uma menina no vestibular do ITA. A gente já viu. Já viram, né? Tem a Bruna, né? E a nossa gerente de marketing, ela é do ITA e é mulher. E é do Ceará. Olha que coincidência. Mas, então, é isso. Tem alguma coisa, assim, né? Eu perguntei muita coisa para vocês e foi uma troca muito legal. Eu ouvi coisas que eu não esperava aqui e foi bom para mim. A minha proposta aqui também é, de repente, ajudar vocês de alguma maneira. Tem alguma coisa que você considera que eu consigo te ajudar agora? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou está tudo de boa? Não, está tudo de boa. É só porque, às vezes, fica tudo muito parado. Às vezes, fica meio monótono e eu tenho que arrumar alguma outra coisa para sair do comum, né? Para extravar. E, assim, é aquela coisa. Quando ela encontra uma questão muito difícil, é muito engraçado isso. Eu sempre digo, você vai ter que aprender a lidar com isso. Se você está diante de uma questão difícil, você vai se deparar com isso, sabe? N vezes. Porque se você está num conteúdo mais puxado, mais difícil, isso tem que ser uma coisa normal, né? Tem que aprender a lidar com isso. Então, ela fica super estraçada. E aí, eu largo isso, vai fazer outra coisa. Ou estudar uma outra disciplina, ou tocar alguma coisa, ou cantar, ou, enfim, faça uma coisa diferente. E aí, depois, a gente vê que ela consegue voltar e consegue fazer, né? Mas, assim, ela fica ainda muito estraçada com isso, porque ela quer... Ela não, todo ser humano é assim, quer o fácil, claro, né? Se ela pega uma lista fácil, aí... Mas aí, sei lá, na quinta, sexta questão já começa a ficar difícil, ela começa a ficar desestimulada. Eu falei, aí, mas isso não pode. Mas isso é chato, porque eu tenho que ficar falando isso o tempo todo. Não pode, de novo, parou nessa história, sabe? Toda hora é isso. Não pode parar nisso. Tem que encher o pessoal da monitoria lá de dúvida, viu? Pode perguntar sem dó, mandar a redação, pode perguntar sem dó. Eles estão lá pra responder e eles adoram responder. E, assim, é normal. Tem um negócio que a gente faz aqui, que a gente faz no trabalho também, que pode te ajudar um pouquinho. A gente usa uma técnica de trabalho, que é chamada técnica Pomodoro. Ela foi desenvolvida, foi criada por um italiano, né? E ele separava o trabalho dele em intervalos de tempo. E ele marcava com um reloginho daqueles de cozinha, sabe? Parece um tomate. Aí, por isso que ele chama de Pomodoro, né? Que italiano, tomate e Pomodoro. E aí, funciona assim. Ele estudou e tal, e descobriu que o nosso cérebro, ele consegue manter um nível de concentração, ele consegue se manter focado durante uns 26, 27 minutos no máximo. Aí, o que que ele faz? Ele organiza o trabalho dele. Primeiro, ele monta uma lista de tarefas, por exemplo, uma lista de questões pra resolver, ou uma lista de aulas pra assistir, ou uma lista de processos pra analisar, né? E aí, ele separa em intervalos de 25 minutos. Então, ele vai lá, ele marca no relógio, começa a contar até dar 25 minutos. Então, ele pega uma tarefa, começa a contar, quando dá 25 minutos, ele para. E faz um intervalo de 5. Totalmente desfocado. Toca o violão, toca piano, vai ao banheiro, toma um café, qualquer coisa. Depois, esse intervalo de 25 minutos, ele chama de Pomodoro. Então, ele faz um Pomodoro e um intervalo de 5 minutos. Aí, depois, ele começa de novo. Um Pomodoro, um intervalo de 5 minutos. Isso aí já deu uma hora, né? Aí, ele faz 4 Pomodoros. Depois de 4 Pomodoros, com o intervalo de 5 minutos entre um Pomodoro e outro, ele faz um intervalo grande de meia hora. Igual o recreio da escola, sabe? Ele faz um intervalo grande. Com isso, a produtividade da pessoa aumenta demais. Eu comecei a usar isso, né? No trabalho, e assim, estava muito produtivo. Aí, eu comecei a comentar com as pessoas. Eu descobri que a maioria dos desenvolvedores, os caras que trabalham na parte de engenharia, usam um negócio parecido com esse. Só que eles conseguem ficar concentrados um pouquinho mais, porque eles estão ali programando. Então, assim, de repente, é uma coisa que você pode tentar fazer aí nos seus estudos e ver se dá certo pra você. De repente, você faz... Entendeu? Aí, desestressa um pouco. Eu vou te contar, vou fazer uma confissão aqui. Já teve situações que eu estava fazendo uma análise e a resposta não saía, não saía. Aí, eu fiz esse intervalo de 5 minutos. Quando eu voltei, eu achei a resposta rapidamente. Parece que o meu cérebro só precisava desse descanso, entendeu? Isso. Mas ela não consegue lidar com isso. É engraçado. É como se fosse uma novidade, por exemplo. Hoje foi assim. Quando ela foi tocar o piano, voltou, conseguiu, ficou concentrada um tempão, sabe? Produziu um tempão. Foi. Tá. Mas amanhã eu já sei que vai chegar essa hora de novo. E ela vai se estressar de novo. É engraçado. Todo dia ela lida com essa situação. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que... É uma adaptação, né? Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós precisamos aí de mais mulheres na engenharia, tá? Hoje tá muito desequilibrado ainda. E é muito importante, assim, a nossa sociedade se equilibrar mais. Tá muito desequilibrada ainda. E parabéns a vocês aí, né? Já deu pra ver que você é uma menina de fibra. E aí você teve a quem puxar, né? Porque a sua mãe aí também é uma mulher de fibra. Parabéns pela sua mãe, viu? Parabéns pela sua mãe. Eu li lá a história. Comecei a ler a história. Aí eu falei... Na metade eu falei... Ah, essa história é dele! Aí no final você dizia, né? Que era sua mãe. Achei muito bacana. Ah, que bom. Que bom. Assim, eu vou montar um... Eu tava planejando fazer isso, né? E já vamos deixar combinado aqui. A gente tá indo pro final. Eu vou montar um grupo, um canal no Telegram. E uma série de conteúdos focados só nos pais. Pra gente trabalhar esse momento aí. E aí eu vou mandar pra vocês, pra senhora, se a senhora quiser continuar recebendo os e-mails, pra todos os pais que estão participando. Vou mandar toda semana pelo menos um e-mail contando, assim, um pouco do que eu tô estudando, um pouco do que eu tô descobrindo, um pouco do que os meninos estão aprendendo e como que eles estão passando esse momento aí da pandemia, como que eles estão evoluindo nos estudos. E vou ficar muito feliz aí se a gente conseguir aumentar essa comunidade aí de pais visionários. Ok, obrigada, parabéns pelo fato, ok. Um abraço. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Tchau, até logo. Obrigada.